Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês a floração dessa estaquia de hibisco, olha, que tá na frente da minha casa, num vaso de porcelanato. Eu coloquei duas bundas de vinda também, olha, junto. Olha que lindeza a flor, gente. Eu adoro fazer essas estaquias. Eu tenho o hibisco rosa, o branco e o vermelho. Olha, hoje o que tá dando o ar da graça é o rosa, muito lindo. Olha, ele é bem fininho ainda. Eu quero que ele vire uma arvoreta. Olha que perfeição, olha essas vincas como estão lindas. É na frente da minha casa, gente, num vaso, porque eu não tenho terra pra plantar. E eu amo fazer muda de flor de estaquia. Aí eu vou colocando aonde dá. Olha que gracinha as vincas. E a minha está aqui com essa flor rosa.